E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você tem uma Smart TV da LG e ela ficou assim como a minha, com bordas pretas na lateral, não se desespere. Nesse vídeo eu quero trazer a solução para esse problema, para você então estender a tela e usar a sua TV normalmente. Vou te mostrar tudo passo a passo. Minha TV da LG está com as bordas pretas, como é possível ver aqui. Para resolver, pegue o seu controle e nele procure pela engrenagem de configurações. Vai abrir para você esse menu lateral. Nele você vai até a última opção, aqui nos três pontinhos em todas as configurações. E clique em cima, aguarde carregar. E aqui neste menu você vai acessar a primeira opção lá em imagem e vai jogar aqui para o lado. E aqui nas configurações de imagem você vai procurar pela opção formato da tela ou formato de imagem. Algo parecido. E aí você vai clicar em cima. Após isso você vai encontrar aqui a opção seleção do usuário ou algo semelhante. Veja que a configuração padrão está 4x3. Você vai clicar em cima e aqui você encontra o problema. Você vai colocar aqui 16x9 ou original. Essas duas opções. Então olha só, vou clicar aqui 16x9. Veja que a tela já fica expandida e as bordas pretas já somem da nossa programação. Eu posso deixar aqui em original também que você vai ver que o resultado é muito parecido. E agora as bordas pretas já não exibem mais na nossa TV da LG. E é assim que você consegue resolver o problema de forma simples e fácil. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o gostei para poder dizer para o YouTube que esse conteúdo é de qualidade. Que ele pode recomendar para mais pessoas. Se possível, compartilha esse vídeo lá nos seus grupos da família do WhatsApp. E manda para todo mundo. Se não for inscrito, se inscreve aqui do lado para poder conferir mais dicas como essa. Do outro lado, eu estou deixando outros dois vídeos bem interessantes para você clicar e conferir. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.